muito bom dia muito boa tarde muito boa noite mais um vídeo aqui no meu canal gente dessa vez e não veio de graça a Deus não ganha sobre a desgraça ainda mas não veio o que eu queria então fazer o que eu comprei ela é linda e isso é o contrário sabe que sim e pra me acompanhar aqui nessa game play né pra não ficar com o idiota falando aqui sozinha eu trouxe a minha amiga gente ela mamazita Oi gente tudo bem você quer falar um pouquinho sobre você mamazita então eu me chamo mamazita mas pode me chamar de mama eu também tenho um canal tá se quiserem ir lá eu botava o link dela é só a bolada na cara só bolada na cara isso aí não é isso aí é o filho do gato bom eu acho que eu vou de eu vou de cowboy você confia tem que confiar né tem que confiar os dois passapando meu deus vai dar muita merda e tal Oi gente tudo bem com vocês pois é sou eu aqui de novo eu vou ficar aparecendo repetidamente durante o vídeo para explicar algumas coisas que não estão muito óbvias e desde já eu já gostaria de pedir desculpas pelo meu áudio eu não fui ver depois eu só fui ver depois que o meu áudio tinha ficado muito muito baixo mas o som talvez porque por culpa do meu fone né tava bem horrível antes que tava com chiado nojento para gravar também mas ainda bem que não tava com esse chiado mas o áudio do jogo ficou bom áudio da minha amiga mamazita também no caso o que aconteceu vou parar aqui rapidamente para tentar explicar algumas coisas e comentar coisas que ficaram não podem ter ficado muito claro teve que eu achei que ficaria divertido fazer isso durante o vídeo então como vocês podem estar vendo aí nesse minuto eu enaltei aqui no caderno é não deu muito certo a primeira partida porque o meu ping ele já ficou bem vermelhinho não deu muito certo essa parte da gente e o cheng devia estar feliz aí nesse momento né eu acho que não me acha meu deus e me achou nossa não acho que não achou eu tô com 4 eu tenho um vídeo foda 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 o que você vai ter que desligar essa internet com ele fô cair ou quer que tá gravando não joguei eu gravei outra vez jogando já fiz live meu pequeno tava alto vai me salvar vai 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 masita O que é isso? Gente, não acreditei. Gata, tô passada, é melhor me soltar. Porque você não vai ficar aí. Entendi! Mata! Não, c... Ah, tô me show. Quatro máquinas. Ai, voltou, mas ele tava lá agora. Ai, me solta. Acabou meu ato, mãe Lidia, desculpa. Tudo bem. Meu Deus, que ser humano podre roubando a pé, meu Deus do céu. Deixa eu te curar. Deixa eu te curar, por favor. Eu vou abrir um baulo e pegar uma siga. Mano, eu fui pra cadeira? Não! Não, fui que eu te salvei, né? Olha só. Como amor é lindo, você tinha feito o que? Na água, laço. Faz máquina, Iago. Tô fazendo máquina aqui. Tô me curando. Eu vou fazer uma máquina que parece que tá boa. Pira. Tá fazendo a máquina. Funcionou? Meu Deus, você começou a me cortar na caira. Pira. Tira. Tira. Eu tenho um tiro. Eu tenho um tiro, eu tenho uma legaça na cara. Tira. Ouve. Tô indo aí. Não tem um baú aqui perto não Ele vai botar aqui em mim Corre dentro aqui Mano eu queria ter um tiro Será que eu consigo pegar nesse baú ou vamos ter um choque? Ah tu morre, meu deus amores, tu morri Tô tomando meu cu Nossa, o pior é que assim, o Steps Code tem que acabar aquela máquina e começar outra, talvez dê pra gente ganhar A minha também está lá da casa, lá do da fábrica Olha, se ela arrancha o seu sinais Não, bonito o acessório dele Não mexe Baixa Não é isso que eu queria, mas funcionou, ok Boa, eu vou sair na minha peça, minha boca Puta merda Mano, agora esse que eu tinha que ver no começo, aí é foda, viu? Fica Fica, pera e pera, meu filho Calma Não é pra pra não Calma, mas ele está esperando, gente Calma 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 Eu baixei aqui uma pallet Ah, nem quebrou a pallet que baixaram Fica na pallet Isso, gostou Calma 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 Vai ser uma delícia, viu? Já gravou... Já foi uns 4 vídeos de 4, 10 minutos. Vai ser uma divisa. Ela parece... Olha, meu. Jogo dando reconhecimento. Onde? Dia 22 eu volto pra faculdade. É o último período, vamos lá, Vita. Depois eu tenho que arranjar alguma coisa pra fazer da vida. Eu também. O prego, sei lá, CP de rio, gari, alguma coisa. Ah, eu tô jogando. Eu tô jogando o Facebook, tá? É porque tu quer jogar Free Fire, né? É o Wiltyn. Né, Yuri? Já é a mãe da Maria Paula. Madinha. Fala oi, mãe. Oi! Oi, senhora mãe da Maria Paula. Como é que a senhora tá? Bom dia. Agora eu tô a minha, viu? Ai, Chardinha, já é meio-dia? Ai, nossa, bateu fome agora? Porque a senhora falou que é meio-dia? Também bateu aqui, viu? Que vontade de almoçar agora, viu? Vai me dar perfume dessa vez, Jogo? Já mais que eu tô pedindo um cheiro. Eu tô pedindo a gata. Vai, Yuri, eu confio, né? Eu tô pedindo a garota gastando... Deu... Cai dando... Deu de ride, amei. O link, mamãe, você tá bem no meio da minha boca, você acredita? Acredito? Ela faz isso mesmo. Deixa eu ver se ela vai fazer aquele negócio, que é o cara que faz. É dar o link ali pela parede. Não, ela pulou a janela mesmo. Foi pelo médico do tradicional. Não tem um perfume, não tem nada. A gata jogou o espelho, eu fazia o quê? Morre. Nesse momento aí, eu vou gritar feito um louco. E vocês provavelmente não vão entender o que eu quero dizer. Mas aquela figura bem ali abaixada em amarelo é a mamazita. E o que eu queria que ela fizesse é que ela fechasse a palette. Ou no mínimo, campasse. Pra poder paletar a... A Blood Queen. E eu não fosse pro basement. Porque eu tava gritando feito um louco, desesperado pra... Não ir pra lá, que era o último lugar que eu gostaria de ir. Quando eu sou uma pessoa... Quando eu sou um dos resques que tá indo pra cadeira. E... Ela não... Enfim, veja o que que vai acontecer. A palette, baixa a palette ali, pelo amor de Deus. Aqui o verde. Alguém vai. Isso não foi. Era você. Me desculpa. Me desculpa. Eu tô tentativa, meu Deus. Eu tô tentativa, meu Deus. Eu tô tentativa, meu Deus. Eu tô tentativa. Que fofa, meu Deus. Ele é um... Céu. César, né, gente? A tentativa dela de homicídia. E aí E aí E aí E aí Ela veio com tais para me salvar A gente Agora está na academia o louvar suficientes O perfume eu estou aqui Eu vou deixar um negócio aqui Você Tá bom e aí ela vai pegar a pecula a chão se curando mano eu tô me curando aqui mano eu peguei a água da gata eu vou ir lá salvar ela que pariu deixa eu vou ter que sentar eu fiquei pensando assim eu fiquei pensando o que que tava acontecendo na cabeça dessa coordinate e é uma coisa que também acontece com o marido dos meus coordinate que é não querer dar o tiro em determinadas horas em que você poderia dar o tiro é sempre ficar guardando ele pra usar a dt1 aí no caso nesse momento o que aconteceu foi que eu desci eu falo que eu vou salvar a coordinate porque eu estou de tarde, eu tenho a ideia de fazer o que eu salvo a coordinate e como eu vou estar de tarde ela não tem não corre o risco de poder cair mesmo que ela não tenha bater nela ela dá um tiro na cara da coordinate eu vou ir nesse meio tempo eu tô salvando a lari que é a amiga da gabi que é a amiga da que gabi o que é a amiga da mosa que ela chamou assim aleatoriamente não sei porquê e por conta do tiro que vai durar bastante tempo nós três vamos ser felizes da vida e ela até vai perseguir alguém mas a coordinate tinha outros planos né mano eu vou salvar a coordinate ela foi na frente tá morrendo ali coitada tá um tiro meu ela foi na frente tá aqui a coordinate mano essa essa mulher mano mamazita ela a mulher tava parada ao invés dela dar o tiro ela esperou até o frito que não tinha que não me deu meu pai que você puxou pra trocar que você ia pelo menos na dor não tem onde você tá eu tô na fábrica tentando me curar ela tá aqui ela não sabe onde eu tô mas ela tá aqui vocês tão se curando sim nossa mulher tá perdida essa mamazita coitada me achou me achou não mas eu tô com a operação de uma leve batida aqui tô emocionado que o cheiro e o coração chegou a bater eu disse assim eu vou salvar a coordinate porque ela dá o tiro aí eu solto a perfumes que ninguém tinha atado aí todo mundo sobe porque ele não dá vida ela esperou um único segundo um tiro não ia acertar e derrubou ela não teve sorte e infelizmente eu não tava ali pra bater a parte pra você aham pra ele agora eu tô arrependido de ter pego uma arma ela morre morre quer dizer é a segunda dela tá aberta aqui o portão será que ela vai sair dele aqui olha gata eu acho que ela tá de brinco talvez ela troca com a tp de tp onde eu tô então ela vai lá perto daquele portão ela vai jogar o espelho aqui jogou ela virou o espelho ela achou alguém no caso é você né é eu nossa olha que não é abusada gente essa foi a game play de Lucky Guys finalmente alguma coisa diferente nossa eu vou reportar essa cor de jeito dar like pra todo mundo menos pra cor de jeito então gente essa foi a game play com essa esqui maravilhosa do Lucky Guys se você gostou desse vídeo o que eu acho que isso tem acontecido dá like aí comenta alguma coisa que a gente tem na verdade é muito bonito o canal dá like o canal também vai estar aí na descrição eu sou Yuri e eu fui por aqui até mais tá o que eu acho a gente tem